Dia 30, faça sabedoria, faça das vitórias do seu passado uma inspiração para os seus sonhos que deseja hoje conquistar. Dia desfavorável para todos os signos, a lua cheia em câncer e o sol em capricórnio, trarão bons momentos em família, segurança e conforto. Aproveite e faça um escaldapé de sal grosso para limpar, põe sal grosso e folhas de salsa e guiné para limpar e repor energias. A numerologia hoje é 1, gera inícios, renovação e bons começos. A cor é branca, o aroma é camomila, anjo do dia, 67. Ayael, Deus da alegria dos filhos dos homens, horário dele na terra, 22 às 22h20. O sal meu 36, o cristal é o quarto límpido, o banho de cada erva doce, santo do dia, São Rugeiro. Curiosidade, início do festival africano de Kansa, um ritual dedicado a Obatala, Iemanjá, Oya, Oxum, Xangô, Ogum e Legba. Opa! Número da sorte 4. Harmoniza sua casa espalhando sal grosso em saquinhos vermelhos nos cantos. de trás pra frente, deixo uma noite, decreto, eu sou as vitórias da minha vida, amém. Vencer, vencer, vencer.